Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, tudo bem com vocês? Gente, vou dar uma dica hoje aqui pra vocês de como fazer esse nomezinho, tá vendo que ele tá em degradê? É, eu fiz um stories lá no Instagram e aí me pediram pra gravar um vídeo ensinando como é que faz, tá? Eu, sinceramente, não me lembro se já tem aqui no canal, mas mesmo se tiver não tem problema, né? Vou fazer novamente. Esse aqui é um kit que eu fiz da ovelhinha, inclusive a apostila eu estou vendendo. Vou deixar aí meu WhatsApp. Quem quiser comprar a apostila ou do tema ovelhinha pra menina, tá certo? Ovelhinha pra menina. É só entrar em contato comigo. Então, vamos lá. Eu vou usar esse alfabeto aqui. Esse alfabeto é do site Arte em Cortes, mas ele também tem lá no site Estêncio Tamaco. É mais barato, viu? Esse aqui eu paguei, acho, R$70,00. É, foi caro. Isso mesmo. E lá no site é bem mais barato. Então, o nome da menina é Maria Clara, né? Que nem vocês já viram. Vou fazer essa daqui com vocês. Já separei, né? Esse alfabeto, ele é bom por causa disso, né? Que ele tem tipo um chaveirinho. Aí você tira as letrinhas que você vai utilizar, fecha. Né? Depois de utilizar, você repõe. O do Estêncio Tamaco, ele é aquele... É a plaquinha, né? Tem gente que fala que é carta, né? O nome, parece que é aquele todo inteiro. Mas a fonte é igual, tá bom? Então, tá. O que foi que eu fiz aqui? Primeiro, eu boto o nome da menina em um papel. Aqui, no caso, é um papel manteiga, mas pode ser qualquer papel. Sufite, uma folha de caderno, enfim. Aí, eu vou com o Estêncio e vou montando todo o nome. Eu uso essa caneta aqui, que é uma caneta mais fina. Tá? Uma canetinha que ela é bem fininha, a ponta é bem fininha. Eu comprei justamente por causa disso. Porque, às vezes, o lápis não entrava aqui no recorte, né? Aí, ficava ruim. Então, eu comprei essa caneta. E aí, você monta o nome, que é pra você, quando for riscar, como é uma encomenda. Então, eu já fiz o desenho mais pro lado esquerdo. Ah, você só bota pro lado esquerdo? Não. Eu boto o desenho posicionado do lado que o bichinho tá olhando. Se ele tiver de frente, aí, eu tenho a opção. Ou eu boto do lado esquerdo, ou do lado direito. Mas, às vezes, ele tá olhando... Por exemplo... É... Digamos que aqui, ela tava olhando pra essa borboletinha. Então, o rosto dela ia tá viradinho pra cá. Então, eu coloco o nome aqui. Se ela tivesse com o rosto virado mais pra cá... Então, eu colocaria o desenho aqui, do lado direito, e o nome do lado esquerdo. Ok? Aí, por isso que você tem que ter o nome dela no papel. Que é pra você posicionar, né? Tanto o risco que você vai pintar, como o nome. Pra ficar mais ou menos o quê? No centro da fralda. Tá bom? Ah, mas e se for o pronto-entrega e a mamãe pediu pra botar o nome? O nome, você vai posicionar nesse esqueminha que eu faço, né? Assim. Do jeito que eu faço, é assim. O lado que tá olhando mais o bichinho, é o lado que eu vou botar o nome. Ou pra direita ou pra esquerda. Quando é pronto-entrega, eu boto o desenho. Eu faço o desenho no centro da fralda. Aí, for o pronto-entrega, vai ficar, né? Desproporcional, né? Porque o desenho vai tá no meio. O desenho vai... O nome vai tá aqui, do lado esquerdo do desenho, do lado direito. Mas nunca ninguém reclamou. Nunca ninguém reclamou. Então, vamos embora. Botei aqui uma fita crepe. Tá? Peguei aqui, ó. Botei aqui a fita crepe. Tem que medir, viu? Principalmente se você não tem o olhômetro muito bom. Então, geralmente, eu já boto assim certinho, entendeu? Mas eu sempre gosto de medir, ó. Aí, eu faço aqui, ó. Daqui pra cá, três e meio, né? Aí, eu boto aqui. Daqui pra cá, três e meio. Então, aí eu posiciono o nome. Aí, eu vejo mais ou menos aqui a altura. E aqui a altura. Pra não ficar o nome muito lá em cima. A não ser, tipo, a fralda de boca, né? Eu tive que botar o nome um pouquinho mais pra cima. Por conta que a fralda de boca é menor. E o nome da menina é grande, né? Aí, teve um desenho ali que eu botei um pouquinho pra cima. Mas não tem problema, não. Porque se eu botasse bem assim, do jeito que eu vou botar agora. Ia cortar aqui, ó. Não ia dar pra botar o nome todo. Ok? Mas, enfim. Isso aqui é uma fralda grande. Então, tá. Botei aqui. Botei. Posicionei aqui o nome. Eu uso, pra bater estêncil, eu gosto desse pincel aqui. O da Condor. É 46200. Eu compro dois porque eu tô usando duas cores. Vou usar duas cores. O rosê e o rosa antigo. Você pode usar de duas a três cores. Mas, eu prefiro duas pra facilitar a minha vida, né? Então, tá. Bota aqui. Pronto. Eu quero que o nome dela vai começar aqui. Aí, eu já posiciono. Coloco o estêncil em cima. Puxo o papel. E vou organizar aqui. Ver se tá bem certinho. Se o nome tá posicionado certinho. Deixa eu colocar aqui. Você pode fixar ou não. Mas, eu vou botar aqui. Porque eu vou abrir as tintas, né? E a cor da letra, você sempre procura combinar com as cores do desenho. Tá? Como é um kit, ó. A barrinha é de poá cor de rosa. Então, eu tô fazendo. E a ovelhinha tem um lacinho cor de rosa. Aqui, ó. Todas as ovelhinhas do kit tem um lacinho, tá? Então, tá aqui. Vou usar... Primeiro, eu vou usar a cor mais clara, né? Que é o rosinho. Então, vamos embora. Boto aqui no pratinho. Sujo aqui as cerdas. Não bota muita tinta, não. Aí, aqui, observe que tá passando. Eu vou botar a régua aqui pra você ver, ó. Vou botar o contrário. Vai ficar melhor pra vocês entenderem. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela tá... Vai pegar por baixo, digamos assim, da linha. O nome vai ficar aqui, em cima da fita crepe. Essa partezinha aqui vai pegar um pouco pra baixo. Não tem problema. Depois eu vou levantar ali e vocês vão ver. Porque dependendo da fonte, né? Da fonte que a gente fala é a letra. Então, pode acontecer, viu? De pegar assim um pouquinho embaixo, dependendo da letra. Não tem problema, não. Vem batendo direitinho aqui. Gente, e toda atenção é pouco, viu? Quando a gente vai fazer o nome. Tava fazendo ali... Eu pensava até que eu tinha errado o nome da menina, menina. Chega a dar aquela frieza na... Chega daquele gelo, sabe? Pronto. Vamos botar o rosê. Rosê não. O rosa antigo. Aí, aqui eu já peguei outro pincel, tá? E eu venho, ó... Ó... Observa que eu bati até na... Mais ou menos na metade da letra. Tá vendo? Da metade um pouquinho pra baixo. Porque depois eu venho da metade um pouquinho pra cima com a mais escura. E venho, ó... Já terminando, assim, batidinhas leves. Pronto. Eu vou levantar aqui. E vou puxar. Lembra? Que ele vai pegar por baixo do... Da fita crepe. Por baixo não. Ia pegar por cima, né? E não ia sair... Então, você tem que remover a fita crepe. Pronto. Aqui já tá a letrinha. Letrinha M. Boto aqui a fita crepe. Pode ver que eu não fiquei apertando onde eu já pintei. Só apoiei aqui e fixei desse lado. Agora, letra A. Eu boto... Fico observando aqui, ó. Onde é que tá a letrinha M. Chego um pouquinho mais próximo, pra não ficar muito longe, né? Muito afastado, assim. A letra A da letra M. Ó, venho com o rosê. E venho com o rosa antigo. Pronto. Aí, aqui, eu vou pausar e vou fazer o restante do nome. Pronto. Terminei aqui. Tira a fita crepe. Aí, eu vou utilizar esse pincel aqui, ó. 425, número 6. O nome dele é Redondo. Pincel Redondo. Tá? E vamos completar o nome. Já vi, gente, só fazer assim, ó. Bater o estêncil e pronto. Mas, eu acho que fica legal você completar, né? Então, tô com o rosê, porque, lembra? A parte de cima foi com o rosê. Aí, eu vou, ó, só completando aqui. As letrinhas. Tá vendo? Vai fechando. Aí, você sempre usa, assim, uma cor mais clara e uma cor mais escura. Se a letra for muito grande, dá até pra você usar três cores, né? E aí, você sempre usa o rosê. Pronto. Deixa eu limpar aqui. Ó. Não sequei direito, tá vendo? Tá vendo que expande? Aí, é horrível quando isso acontece. É porque eu não sequei direito. Sempre quando a gente, principalmente, quando tá fazendo essas coisas, assim. É em qualquer situação, né? Tem que secar bem. Ainda bem que coisa só um pouquinho. Se eu tivesse com muita água mesmo, tinha expandido mais. O A, eu não fecho, não. Eu deixo assim mesmo. Porque se for fechar, vai ficar muito esquisito, tá vendo, ó? Que a continuidade aqui da letra vai ficar muito... Muito fechado, vai ficar feio. Pronto. E aqui não precisa, né? Aqui, ó, a letra A. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E, lembrando, né? Quem quiser adquirir a apostila do tema Ovelhinha. E também eu tenho outras apostilas. Tenho Safari Baby do 1 até o 6, né? Safari Baby 1, 2, 3, 4, 6. Tenho Mickey Baby, Mini Confeiteira. Tem vários, tá? Tem o Sinho Marinheiro, o Sinho Aviador. Enfim, entre em contato comigo aí. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo. E um beijão. Não esquece do like. Deixa aí um comentário. Caso queira, né? Compartilhe. Beijão e até o próximo vídeo.